Meu nome é Daniel, mais um vídeo da restauração da nossa Lambretta LD1957, a nossa motoneta, a qual os senhores viram nos vídeos anteriores, a sua apresentação, também desmontagem dela, jateamento de peças, pintura, montagem de coluna de direção, apresentação do motor, e agora eu vou apresentar para os senhores o nosso motor totalmente desmontado, a explosão, para os senhores poderem conhecer todo o interno do motor da LD1957. Somos da TheMotos, curte a nossa página, dá um likezinho aí, se inscreve no nosso canal, tem muita informação acerca de personalização, reforma, mecânica em geral, e restauração. Curte aí a nossa página, dá um like, divulga nosso material, tem muita informação para vocês aí. Vou mostrar agora para os senhores o nosso motor, já totalmente desmontado, com todas as partes que compõem o nosso motor, da nossa LD1957, a qual estamos passando nesse processo aí de restauração, que os senhores estão acompanhando passo a passo. Agora aí vocês estão conhecendo todo o interno do motor, tudo que compõe o nosso motor, da nossa LD1957. Sistema de transmissão, tudo bem carbonizado, vamos fazer um processo de higienização, substituição de retentores, muito carbonizado, vamos fazer toda a higienização, troca de retentores. Sistema do câmbio está aqui, vocês podem ver, aí está o câmbio da nossa LD, que trabalha aqui, parte dele trabalha aqui dentro com a transmissão, parte também na parte frontal do motor, que eu já vou mostrar para os senhores. Nossa mesa aí, que compõe aí platinado, condensador, bobinas, também nosso cabeçote está aí, parafuso que compõe toda a parte, nosso virabrequim, vou dar uma dica para vocês acerca, carbonização, muito carbonizado, tá galera? Também bastante carbonizado, vai ser enviado isso aí para o centro de usinagem, vai ser feito descarbonização, retífica, trocas de gracheta, trocas de juntas, de retentores, guarnições, assim por diante. Também, ó, a parte que compõe aí, tá? O nosso, a formação do nosso cart, onde vai a nossa mesa, o sistema do magneto, que fecha onde o nosso virabrequim vai trabalhar aí, né? Aqui que o nosso virabrequim trabalha. Quero mostrar para os senhores, ó, a carbonização disso, como é que está, galera? Muito carbonizado, repuntou, totalmente ressecado, tá vendo? Vamos fazer uma higienização, substituição. A câmera onde trabalha o nosso virabrequim, ó, muito carbonizado, como os senhores podem ver, tá? Tudo muito carbonizado, será feito aí uma higienização, tá bom? Substituição de retentores, rolamentos, parte onde trabalha a entrada do nosso cardan, da parte do câmbio, né? A parte também que trabalha o nosso acionamento de partida, pé de partida, engrenagem de partida, como vocês podem ver, e a parte também onde trabalha o sistema de acoplamento do conjunto de embreagem, campana, discos, separadores, como os senhores podem ver, trabalha aqui, legal? Aí está, também a parte que acompanha o nosso, ligação do nosso sistema de câmbio aí, tá? Com coroa. Vamos ser feita aí uma higienização nisso, vamos mandar para o sistema de usinagem, vamos fazer aí substituição de peças. Então, os senhores vão acompanhando aí, curte a nossa página, dá um likezinho, se inscreve no nosso canal, tem muita informação acerca de personalização, reforma mecânica em geral, tá? Somos da Temoto, tem... Curte aí, pessoal, divulga nosso material, tem muita informação. Mais uma dica acerca de carbonização, galera. Fazer a higienização, a descarbonização, os senhores darão uma grande vida para o motor, o melhor rendimento, o melhor desempenho da sua motoneta, a sua motocicleta. Legal? Curte aí, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!